Mas pode acabar as perdas, tchá! Senhor! Adonizeu meu saco! Caleca lógica! Ha-ha-ha-ha! Versão brasileira, Herbert Bishop! Oi, pai! Onde você tá indo, pai? É... No supermercado! Pai! Depois você joga que eu vou pro senhor! Ha-ha-ha-ha-ha! Você ir! Pra depois você trocar o último centavo de troco por uma bala! SUA PU-TA! PU-TA! VOCÊ SOU FO-TA MINHA VIDA! 65 dias de castigo atrás da porta! AGORA! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Calam-ca-calam! Calam-ca-calam! Tá rindeiro com bala! Ha-ha! Tem ninguém pra aprender nessa BOSTA não! So-ижуbilho! Aaaaaa!!! Tako! com 27 centavos. E olha, não é 27 centavos. Não para ter todos os moedas e a 26 centavos. Tá aqui, ó. Tá tudo em moedas e centavos. Bota essa bosta aí na sacola. Ô, senhor, não podemos mais dar as sacoletas porque é a nova lei. O senhor precisa usar as sacolas ecológicas. Ecológica? Foda-se! Então me dá logo essa porra. Cursa... Ô, 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 ô. Cursa 4,50 a sacolinha. Como é que é? Agora tem que pagar por sacola de supermercado. Tá vendo? O que adianta ser bonzinho? Olha onde esse mundo foi parar. Pagar por sacolinha de supermercado. Filha da p*** Ô viadinho Eu me recuso A comprar essa sacola Eu não saio daqui Sem uma p*** De uma buceira De uma sacola, tá? Cê tá ligado? Ô meu Ô senhor Eu não Precisamos fechar De natureza Precisamos fechar Ecológica Correto Ô seu p*** Eu vou te mostrar Como eu vou levar Essas compras de maneira ecológica Capite? Já chegamos em casa Por favor Pode me passar as compras Tá aqui, senhor Tá vendo? Ecologicamente correto E não agride a natureza Agora vocês aprendem Se o seu supermercado Não quiser dar sacolinha Vou me enfiar no c*** É ecologicamente correto Eu sinto desgagatado O pai Eu não posso sair do castigo É claro que não Eu falei Sesseita e cinco dias Descama Mãe Eu não agandei Filha da p*** Mais trinta e cinco dias de castigo Você não vale nada Sua porca Porca Oferecimento Sacola ginecológica A sacola preguiça Da média esquerda O que é 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 Tá com a atrapa, tá com a atrapa, tá com a atrapa! Trapa, me rola!